E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva E no vídeo de hoje eu vou estar passando uma progressão harmônica pra resolver no quarto grau Show de bola? Já vou tocar a progressão aqui pra vocês, sem enrolação Dê uma olhada aí, e aí depois eu passo passo a passo, mastigado, a gente muda o tom Simbora, tom de lá, como exemplo, música sobre as águas naquela parte da ponte Show? Beleza? Bacana? Essa aqui que é a progressão, tá? E resolve no quarto grau, que no caso do tom de lá é o ré, tá bom? Então um, dois, três, quatro, quarto grau é o ré Então essa progressão tem um objetivo só, chegar no quarto grau E é legal que ela vem caminhando certinho, principalmente essa ideia do baixo aqui Fica com uma sonoridade bem bonita, já já a gente faz aplicação em algumas músicas pra ficar claro aí pra vocês Vamos lá, entender a lógica por trás disso aqui A forma mais simples que eu pensei aqui pra passar pra vocês essa progressão harmônica É pensar no próprio acorde, na resolução Quem que é a resolução aqui no caso do exemplo de lá? Quarto grau de lá é o ré Então ré maior é minha resolução Pronto, eu vou fazer a progressão que vai resolver no quarto grau Se liga bem aqui no que eu vou explicar, na forma que eu vou explicar Pra você não ter dúvida e conseguir aplicar da melhor maneira possível isso aqui, tá? É lógica e depois que você entende isso aqui, você pode brincar e criar variação pra isso aqui infinitamente Beleza? A resolução nossa é o ré Ok, isso aí tá resolvido O ré, ele é formado por basicamente três notas Ré, Fá sustenido e Lá Pensa agora exclusivamente no ré, tá? Esquece o tom, esquece tudo Pensa exclusivamente no ré O ré, ele anota que Se a gente for pensar no acorde, vai pensar no ré Ele vai formar o próprio ré O Fá sustenido, se a gente for olhar pro tom agora Que é o lá Ele vai dar um Fá sustenido menor Tales, como é que você sabe que o Fá sustenido A nota Fá sustenido Vai gerar um Fá sustenido menor? Porque se a gente for olhar pro campo harmônico do tom O sexto grau é o Fá sustenido e é um Fá sustenido menor Então eu vou ter um Fá sustenido menor E o Lá, se a gente for olhar pro tom de Lá O primeiro grau, ele é o Lá maior Então, Fá sustenido menor Lá maior Vai resolver no ré Essa é a primeira parte da progressão, tá? Pra você conseguir entender da melhor maneira possível Então, Fá sustenido menor Lá E ré De onde veio esses acordes? Vineram, nasceram do próprio ré, tá? São notas que fazem parte do terceiro Quinto grau do ré E através dessa lógica de terça, quinta E resolve no primeiro, tá? A gente vai criar a primeira progressão Que vai ficar a seguinte, ó Fá sustenido menor Lá E ré De boa Fá sustenido menor Lá Bacana E a tenoridade interessante Mas pra aumentar ainda essa progressão Com base nisso que a gente tem A gente vai usar um recurso bem simples Pra matar isso aqui Basicamente Jogar o dominante do Fá sustenido E jogar o dominante do Lá Ok? Então vai ser dominante, Fá sustenido Dominante e Lá Depois resolve no ré Tá bom? Vamos lá Quem que é o dominante do Fá sustenido menor? Dominante do Fá sustenido menor É o Dó sustenido, ó Quinto grau Um, dois, três, quatro, cinco Dó sustenido Então eu vou fazer o Dó sustenido maior Pra ir pro Fá sustenido menor Quem que é o dominante do Lá? É o Mi, ó Um, dois, três, quatro, cinco Penso no Mi Então Dó sustenido maior Prepara pro Fá sustenido menor Mi maior Prepara pro Lá E o Lá maior Tá consequentemente preparando pro Ré Então tá virando basicamente Um dominante estendido, tá? Basicamente isso Dó sustenido Prepara pro Fá sustenido menor O Mi prepara pro Lá E o Lá prepara pro Ré Ok? Basicamente aqui A gente tá com o nosso Progressão montada Só que agora Vamos estruturar ela Fazendo as aberturas corretas Mão esquerda Eu tenho duas opções, tá? Ou eu começo pelo Fá Que é a terça do Dó sustenido Ou eu começo pelo Dó sustenido Próprio Dó sustenido Vamos começar pela terça Vou fazer tudo oitavado aqui Pra ficar claro, tá? Então, ó Fá Mão esquerda Mão direita Eu vou fazer a inversão mais próxima Que vai dar a segunda inversão Sol sustenido Dó sustenido E Fá Próxima corda É o Fá sustenido menor Ó Fá sustenido Fá sustenido Lá Dó sustenido Fá sustenido Sempre a inversão mais próxima Dó sustenido Maior Fá sustenido Menor E agora eu vou fazer o Mi maior Posso fazer oitavado Ou posso fazer essa abertura aqui Vai critério Sol sustenido Sol sustenido Si Mi E Sol sustenido Tá? Depois Lá maior Lá Mi Lá Dó sustenido Mi E Lá E resolvo no Ré Bem lento agora Dó sustenido Fá sustenido menor Mi maior Lá maior E Ré Sacada pra você decorar a mão direita É a seguinte Segunda inversão Primeira inversão Segunda inversão Primeira inversão E fundamental Beleza? Ó Segunda inversão Primeira inversão Segunda inversão Primeira inversão Fundamental Todos os dominantes Aqui No caso O dominante de Fá sustenido E o dominante de Lá Eles vão ser aplicados Na segunda inversão Segunda inversão E a resolução Que no caso seria o Fá sustenido Cai na primeira inversão Segunda inversão Caio na Primeira inversão E o meu corde de resolução Caio na fundamental Tá então O baixo Só vão andando De boa É basicamente Isso aqui Dó sustenido Dó sustenido menor Mi maior O Lá E o Ré Bem bacana Que todos os dominantes Também Eu tô jogando com o baixo Na terça O Dó sustenido Quem que é a terça De Dó sustenido? É o Fá Então Joga o Fá no baixo Terça de Mi Sol sustenido Então Sol sustenido No baixo Aí fica essa ideia Como se eu estivesse Caminhando Pela Uma escala Fica uma tonalidade Bem legal Fica melhor Do que eu fazer Tudo solto Ia ficar isso aqui Aí pra ficar Uma encadeadinha E ter uma tonalidade Bonita O baixo Ele vem fazendo Esse movimento Andando Na terça Do dominante Resolução A terça Do dominante Resolução E o acorde De resolução Da progressão Então são 4 acordes Na progressão Contando com a resolução Que é o Ré Temos 5 acordes Beleza Beleza Vamos mudar Pra outra música Já vamos brincar Com a aplicação Tá? Vamos lá O tom de Dó Todo mundo conhece O tom de Dó Molezinha Primeira coisa Vou montar aqui Pra vocês O passo a passo E vai ver que é fácil Não tem segredo Dó Quem que é o quarto grau de Dó? 1 2 3 4 É o Fá O Fá Vai ser a aplicação Vai ser a resolução A gente vai fazer toda a progressão Pra resolver no Fá Beleza? Você vai ver como que é molezinha Vamos resolver no Fá Certo? Beleza O que que a gente vai pensar? Na terça do Fá E na quinta do Fá Quem que é a terça do Fá É o Lá menor A gente vai olhar pro tom de Dó Tá? Quem que é a quinta de Fá É o Dó Dó maior Então sempre a terça Vai gerar um acorde menor E a quinta um acorde Maior Referente ao quarto grau Tá? Lá menor Dó maior Vai resolver No Fá Esse é o primeiro passo Da progressão Esse é o primeiro movimento Lá menor Dó Resolve no Fá Agora que eu tenho Essa estrutura base montada É só aplicar os dominantes Quem que é o quinto grau De Lá Um, dois, três, quatro, cinco Olha O quinto grau É o Mi Então vou fazer um Mi maior Pra resolver no Lá menor Quem que é o quinto grau De Dó Um, dois, três, quatro, cinco É o Sol Então vou fazer um Sol Pra resolver no Dó Então fica aqui ó Mi maior Resolve no Lá menor O Sol Resolve no Dó E o Dó Vai pro Fá Então De boa Mas a sonoridade ainda tá Muito pulada Não tá legal O que que a gente faz? Todos os dominantes que a gente pegou Que é o Mi e o Sol Eu vou jogar com baixo na terça Quem que é terça de Mi? É o Sol sustenido E aqui eu faço a inversão mais próxima Que vai começar do Si Que vai dar o Meu Minha segunda inversão Vou pro Lá Que vai dar a primeira inversão Ó Lá Mi Lá Sol com baixo em Si Na segunda inversão Por que o Sol com baixo em Si? Porque o Sol aqui Ele é o dominante Então eu jogo o baixo dele na terça Que é o Si Resolvo no Dó Na primeira inversão E daqui resolvo no Fá Na fundamental Tá? Mi com baixo em Sol sustenido Lá menor Sol com baixo em Si Sol com baixo em Si Dó maior E Fá O que que essa progressão tem de diferente? Cara Só é acorde simples Não tem nada de sétima, nona, décima, primeira É simples Poderia pôr pra incrementar? Poderia Mas no caso aqui Uma estrutura simples Tá? Vamos aplicar agora? Vamos fazer uma aplicação na música Lugar Secreto Pra vocês entenderem Vamos lá Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Então é uma progressão bem bacana Você pode usar de vez em quando Pra incrementar Fica bem bacana, tá? Tá? Uma outra música que eu posso aplicar É A Casa É Sua, tá? Que faz Essa casa é sua casa Fica bem bacana Eu posso usar de como transição Como ponte Pra crescer A pegada da música Fica bem bacana Fica bem interessante Uma proposta Você pode brincar bastante Fiz umas aplicações aqui Você pode brincar Pode passar Aí você vai pra essa banda E fica bem bacana O que eu indico a você? Fazer essa mesma sacada Em outros tons Pra facilitar Só pra fechar Vou fazer esse raciocínio rapidamente Aqui agora Um exemplo no tom de Sol Quem que é o quarto grau Do tom de Sol? É o Dó Dó é minha resolução Eu pego a terça de Dó Que no caso é o Mi A quinta de Dó Que é o Sol Vai dar um Mi menor Que eu sei que é o acorde menor Na terça E o acorde maior Na quinta E resolvo no Dó Então Mi menor Sol maior E Dó Beleza A primeira parte está montada Agora eu vou fazer o dominante Disso tudo Quem que é o quinto grau de Si? De Mi É o Si Então eu faço o Si Resolvo no Mi Quem que é o quinto grau de Sol? É o Ré Faço o Ré Resolvo no Sol E depois resolvo no Dó Então ficou assim Si Mi Ré Sol Dó Agora eu vou fazer isso Aplicado nas inversões Que vai ficar o seguinte Beleza? Como é que eu consigo pensar Nas inversões rapidão? A sacada é montar a mão esquerda primeiro Baixo na terça E monto aqui o acorde A partir Da Notas que sobraram Essa casa é sua casa É uma progressão bem bacana Você pode brincar Você pode brincar Explorar Experimentar bastante coisa Dentro dessa progressão Cara, curtiu? Deixa o seu like Não é inscrito no canal Se inscreve aí Quer mais aulas de progressão? Quer outros graus? Comenta aqui pra mim saber Com certeza a gente vai trazer Com muito carinho Com muito amor Pra ajudar vocês Teve dúvida Talvez Tive dúvida Comenta aqui Que eu faço outro vídeo Só esclarecer Nessa progressão Talvez Não sei o que é dominante Não sei fazer inversão de acorde Comenta aqui Que eu faço um vídeo Explicando sobre os assuntos Pra você conseguir aplicar Isso aqui Às vezes você não vai conseguir Aplicar por falta De conhecimento Em algum dos assuntos Ou escala Ou campo harmônico Ou próprio acorde Ou inversão de acorde Então comenta aqui Pra mim saber Que eu quero ajudar você Da melhor maneira possível Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo